Olá, boa tarde pra você, obrigado pela sua audiência, mais uma vez a gente tá aqui com o nosso Câmara Saúde e a gente não fala que ele é especial, porque é especial todos os dias que a gente tem oportunidade pra contar pra você o que a gente pode fazer com informações que dão a possibilidade de a gente mudar nossas vidas Bom, não vou ficar enrolando muito não, porque o papo hoje aqui é sério, tá? Aliás, todos são, mas hoje é mais sério ainda Vocês sabem que a dengue tomou conta do país, tá fazendo um estrago geral Hoje a gente começa com um panorama sobre como que a doença tá atacando o Brasil, o nosso estado e principalmente aqui em Sorocaba Dados que foram colhidos do painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde que eu colhi ontem, no dia 26 da tarde, no final do dia mostrou pra gente que em 2022, no ano da pandemia, a gente teve aí 1.101 casos No ano seguinte, gente, a gente teve um aumento de 323% de casos, ou seja, 4.656 E se você acha que 2024 só começou depois do carnaval e os casos não aumentaram, deixa eu te contar o que eu descobri ontem Diariamente, o Ministério da Saúde solta um informe diário sobre as operações de emergência pra contenção da dengue e outras doenças causadas pelo mosquito Aedes aegypti, como a chikungunya e a zika Mas o foco de hoje a gente vai falar realmente sobre dengue, tá? O que a gente descobriu? Sete estados, sete, já decretaram emergência em relação à questão da dengue A coisa tá difícil Acre, Distrito Federal, Goiás, Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina 146 municípios brasileiros, gente, também estão tendo problemas sérios em relação à dengue A coisa tá difícil Só ontem a gente já teve 184 mortes São mais de 920 mil casos de dengue no país E aí, se você me perguntar assim O que eu tenho a ver com isso? Tudo Independente das mudanças climáticas que assolam o mundo Que com certeza tem feito com que os mosquitos se proliferem mais Nessa questão de calor, chuva, que é um meio possível dele poder se proliferar A gente também tem a questão da consciência E a consciência parte de mim e parte de você Se você não faz a sua parte na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver E a gente também não faz a nossa aqui Trazendo uma informação que seja clara, acessível pra você poder entender Nada disso funciona Então hoje, a gente teve a oportunidade de ouvir especialistas aqui da nossa cidade Que trabalham exclusivamente com a questão da vigilância Só aquelas pessoas que vão até as casas Que descobrem onde é que estão os focos do mosquito Que transmite a dengue aqui na nossa cidade E fazem de tudo pra poder melhorar a nossa vida E ensinar pra gente, ó, assim pode, assim deve e assim não pode Hoje eu tô aqui com o Rogério Oliveira Lá da Secretaria da Saúde E ele vai nos ajudar a entender como é que a gente pode fazer Pra que a dengue dê uma treva aqui na cidade Não é não, Rogério? Obrigado pela sua presença Imagina, eu que agradeço a oportunidade, tá? A gente tá aqui divulgando um pouco sobre o trabalho das zoonoses Que faz parte da Secretaria da Saúde E compartilhando algumas informações com toda a população Rogério, eu já vou te perguntar O trabalho de vocês aqui na cidade é bem árduo, né? Conta um pouquinho pra gente da experiência de vocês De ir nas casas, como é que é isso? É, o trabalho das zoonoses, né? Vai além do combate à dengue, né? A gente faz a prevenção de todas as zoonoses Que são as doenças transmitidas dos animais para os seres humanos, né? E só que agora, em determinados períodos A gente fica mais conhecido pela dengue, né? Ou seja, vocês são aqueles, eu falo, os cavaleiros do apocalipse Que vieram para poder matar o mosquito, né? Mais ou menos isso A gente ri dessas situações todas Mas a gente percebe o quanto que é importante O trabalho de vocês E o quanto a gente fica grato Em ter pessoas que se dedicam Uma parte do seu dia E muitas vezes correndo vários riscos Pra poder chegar nas casas E orientar as pessoas do que pode e o que não pode Quando a gente fala da questão da dengue Muitas pessoas às vezes acham que assim Ah, eu vou pegar dengue se eu tomar uma água contaminada Não é nada disso, né? Existe uma forma de você transmitir Que é quando o mosquito te pica Isso, isso É quando a fêmea do Aedes aegypti, né? Que é o famoso mosquito da dengue Pica você, né? Muitas vezes, não sei se muitas pessoas Não têm conhecimento Mas só a fêmea que transmite, né? Porque só ela que pica o ser humano E ela pica, por quê? Pra busca de sangue Pra poder maturar os ovos dela Ou seja, ela precisa se alimentar Ela precisa se alimentar E vai alimentar da gente E ela se alimenta da gente Jesus E agora, e sempre assim É um mosquito O Aedes aegypti é um mosquito Que ele tinha uma prevalência Assim, nas regiões tropicais Porém agora Até nas regiões da parte norte do mundo Lá pra cima Já tá encontrando a presença de Aedes E a gente acreditando Que a gente ia ser Ai, eu vou pra um lugar onde tem neve fria Eu não vou pegar dengue Quem disse, meu filho? Já foi, né? Quem disse, né? Já foi Essa situação Essa questão do povo acreditar nisso aí Mas já não dá mais pra você acreditar nisso Porque já lá em cima Nos polos de cima Já tá encontrando Aedes É um mosquito que Ele aumenta a incidência dele no verão Por causa do clima Ajuda a proliferação Ajuda a procriação dele Calor e frio Essa mistura toda junta Não é legal, né? Não é legal E assim No verão Nos períodos mais quentes Aumenta a chuva Aumentando a chuva Aumenta os depósitos de água Aumentando os depósitos de água É o ambiente que ele precisa Nos meses mais frio Também Ele é um mosquito que ele tá presente Durante o ano todo Só que aumenta Aumenta a infestação No verão E me diz uma outra coisa Quando a gente fala De De dar uma forma Da gente poder tirar Esse Esse bicho da nossa vida Muitas vezes as pessoas acham Que é Ah Que nada É Pegou dengue Isso passa Eu pego dengue Uma, duas, três vezes Isso passa A gente sabe que não é isso E não é o foco da nossa conversa Mas muitas vezes as pessoas Elas não entendem Que os sintomas também São muito ruins, né? Febre, dor de cabeça Como é que é isso? Sim, nós que estamos em contato Com a população Indo nas casas, né? Porque sempre quando há um caso positivo De dengue De uma pessoa A gente vai na casa do doente Porque é a partir dali Que a gente faz uma investigação Pra saber se foi contaminado Na cidade Se é um caso autóctone Ou se é um importado Uma pessoa que pegou dengue Em outro local E durante esse contato Com a pessoa Ela expõe pra nós Que é algo assim Que só quem teve mesmo Pra saber Olha, eu vou te dizer Que quando eu tinha Ah, eu tinha uma idade aí Que eu pulava carnaval Quando eu era novo, né? Então já tem muito tempo E eu lembro que No último dia do carnaval Eu lembro que eu senti Realmente uma picada E eu cocei E fui embora pra casa Tomei meu banho Fui dormir No outro dia Também trabalhei Trabalhei E eu lembro que Acho que foram mais ou menos Uns quatro, cinco dias Eu não me lembro Eu lembro que eu saí do meu banho E eu já comecei a sentir um calafrio Eu falei Gente, só pode ser dengue E realmente na época Não tinha Essa detecção de exames Que você fazia Era mais demorado E eu lembro que Eu fiquei em casa Tomando lá o medicamento Que o médico tinha colocado Mas eu só descobri O tipo da dengue Que eu tive Trinta dias depois Hoje parece Que as coisas Estão mais fáceis Da gente poder descobrir Assim, a gente não leva Tanto tempo Sim, não Hoje está bem mais avançado Existem os testes Os hemogramas, né? Que demandam um tempinho No caso de uma semana Para sair um resultado E os testes rápidos Que saem na hora, né? A precisão De um e outro É diferenciada, né? Mas, assim O índice de acerto É muito grande Então, assim Hoje é muito rápido Para você Ter um Sair um resultado Você falou Da questão de Ter a dengue Que é descoberta Aqui na cidade Quando a pessoa Pega a dengue aqui Mas ele também pode É trazer a dengue É tipo a dengue turista? Que a gente vai Para algum lugar E traz ela dentro da mala? Como é que é isso? Não, não é A gente É um termo Que a gente usa Autóctone Quando é contraída Na cidade E os casos importados A gente usa o termo Esse termo Você viajou Eu trouxe a dengue Os casos importados De pessoas que viajam Para outras regiões Que está com infestação alta Principalmente as regiões Litorânea Minas Gerais E vem para cá Mas é em qualquer lugar Eu estou até curioso agora Por exemplo É possível Que eu vá Para uma cidade Do litoral O mosquito Entre dentro do meu carro Sobreviva Até chegar aqui na Sorocaba E picar alguém Com toda certeza Gente, olha lá Então se você está achando Que a coisa é simples Não, não, gente O bicho viaja, né? As pessoas acham que não Ele pega carona com a gente E vem para cá, né? E antigamente O pessoal até Nossa, eu moro num prédio No vigésimo andar Como que o mosquito O mosquito não sobe aqui? E agora a pessoa se assusta Quando ela encontra um mosquito Dentro da casa Uma Aedes Ela leva Leva na zoonose Para a gente identificar Identificar O mosquito Ele é oportunista Ele pega carona Em várias coisas Ele pega carona Em várias coisas Na corrente de vento Que sobe Olha o plano Sim Corrente de vento Elevador Na sacolinha A gente te compra Abriu a porta do elevador O bicho é oportunista Meu Deus Então E a questão Que se você se toda viagem Com certeza Ele pode entrar Dentro do carro Ficar embaixo do banco Num local Que não vai ter movimentação E tranquilamente Você vai trazer ele Para passear Cara, eu fico literalmente Desesperado Quando as pessoas Me falam assim Ai, amigo Esses dias eu estava em casa Trocando as plantas No meu jardim E eu Ahn E aí eu estava pensando Em colocar as plantas Para dentro de casa Eu Ahn E eu já fiquei Imagina assim Como que essa pessoa Vai molhar essa planta Mas eu fui deixando E eu falei E aí Mas aí você vai molhar Ai, a água vai escorrer Não Eu coloquei pratinhos E aí eu falei Mas e a questão Da dengue Aqui em Sorocaba Está tão difícil Vai botar um pratinho Ah, então Mas eu vou botar Tipo pedrinha e areia Eu ouvi recentemente Que isso já não funciona mais É verdade Ou não é? Sim Aqui em Sorocaba Na zoonose Nós não temos essa prática Embora De vez em quando A gente vê alguns vídeos De rede nacional Que algum local Está colocando areia Ou alguma campanha Mas isso não é indicado O porquê da areia Já em vários locais Que a gente já visitou O pratinho Está com areia Mas essa areia Ela vai É Qual é o teu? Afofando? Ela vai Compactando No prato E a água Fica por cima dela Então chega um momento Que ela não absorve Ela vai fazer tipo Uma pocinha ali Isso Ela não absorve mais a água Entendeu? E essa água E o mosquito Ele precisa de pouco Uma água Numa tampinha De garrafa É suficiente E antes A gente Ouvia que o mosquito Só se reproduzia Em água limpa Agora não Qualquer água Qualquer água A gente visita Desmanches Ferro velho Peças de carro Com resíduo Pouquinho resíduo Tem de piscina Esse pessoal Que tem a mania De ter uma piscina em casa Mas não lava E deixa a piscina suja Sai viajar E viaja E deixa lá Isso acaba dificultando A vida de vocês E da gente Dificulta Dificulta muito E essas pessoas Não sabem o risco Que elas estão levando Para a família dela Quando volta da viagem E para as pessoas Do entorno Porque o mosquito Ele tem um raio De voo grande De mais de 200 metros Então daquele local Que está com foco Ele pode estar transmitindo Para muitas Residências Criando um mosquito Que vai voar E vai atingir Várias casas Daquele quarteirão E as pessoas Às vezes Não tem consciência Do perigo Que é isso Quantos Trabalhadores Iguais a você Trabalham nessa área Aqui na cidade? Hoje aqui na Zonose Nós estamos com aproximadamente 80 agentes Na rua É um número pequeno Mas o governo Ele vem Desde que assumiu Esse novo governo Vem fazendo as reposições Vem fazendo as reposições Vem investindo Em novos maquinários Para a Zonose Hoje nós estamos Praticamente Nós estamos com Três máquinas De nebulização Pesadas São aquelas máquinas Que vai embarcada Em cima de uma caminhonete Fazendo Jogando As pessoas É que nós estamos Chamando de fumaceia Eu conheci esse troço Como fumaceia Mas hoje tem um nome Diferente É nebulizadores São nebulizadores Nós temos dois tipos De nebulizadores Que são os nebulizadores Costais Que são aqueles Que o agente Carrega a máquina Nas costas E entra de casa Em casa Fazendo aplicação Do inseticida E a gente tem A nebulização pesada Onde o nebulizador É um nebulizador grande Que ele vai Na cima da carroceria Da caminhonete E ele vai passando Na rua E vai soltando O inseticida O objetivo Dessa tipo De nebulização pesada É a gente atingir Os mosquitos Na forma adulta Que estão nas árvores Sim E atingir os imóveis Que estão fechados Porque essa nebulização pesada É uma segunda instância Que a gente usa Porque quando a primeira Que é a nebulização Costal Não interrompeu Não foi suficiente Para interromper A transmissão Naquele bairro Então quando a gente faz Todo o trabalho De remoção de criadoras As equipes Vais Visita as casas Fazem Removem O máximo De criadores Possíveis Existem muitos Imóveis fechados Existem muitas pessoas Que ainda Recusam A visita do agente No imóvel E então A gente não consegue Entrar em 100% Das casas Daquele bairro Que está tendo Grande transmissão Por isso que vocês Utilizam O nebulizador A nebulização pesada Fuma C Me conta uma coisa Quando vocês Vão às casas Vocês recomendam Que na hora que O carro Com a nebulização O fuma C Gente eu vou falar Desse fuma C Porque não é Priscila Priscila aqui Ela estava falando É porque a gente aprendeu assim Vocês recomendam Que as pessoas Abram a janela De casa Isso é importante Sim Sim Porque o Aedes aegypti Ele é um mosquito De predominância Domiciliar Ele quer ficar Perto do ser humano Ele não quer Ficar longe Do ser humano Abusado Dentro da nossa casa Causando prejuízo Se você for pra mata Pescar Não vou Não Lá você está mais seguro Do Aedes aegypti Porque lá vai ter Outros pernilões Que vão ficar você Mas O Aedes aegypti Não Ele quer estar ali Atrás da cortina Pra pegar você Quando você está assistindo O seu jogo A dona de casa Que está cozinhando Está ali da pia Lavando a louça Ele está embaixo Da pia Gente E tem outra coisa Ele não faz barulho O mosquito Aedes aegypti Ele não faz barulho Igual o pernilongo da noite Silencioso Gente Porque as pessoas Acham assim Nossa aqui na minha casa Está cheio de pernilongo Da dengue Porque eu fico ouvindo Não é pernilongo Da dengue O mosquito da dengue Ele é silenciosíssimo E ele também tem um horário Um horário que ele escolhe Para poder picar a gente Predominantemente No início da manhã Nas primeiras horas da manhã E no final da tarde É óbvio que Se ele tiver oportunidade Ele vai picar Subiu a escada Pegou o elevador Pega você Se ele tiver oportunidade Ele vai te picar A qualquer momento Mas assim Os horários principais Segundo as pesquisas Os pesquisadores Que pesquisam sobre ele É de manhã As primeiras horas da manhã E no final da tarde A questão de a gente Colocar velas Com citronela Essas coisas todas Também ajudam A espantar o bicho Eu acho que sim Por causa do cheiro Acho que tudo é válido Mas o mais importante mesmo É a gente Não deixar para tentar Combater o mosquito Na fase adulta É a fase mais difícil De combater ele Depois que ele voa Já era A fase mais fácil De a gente combater o mosquito É a fase Quando ele está Na fase de larva E pupa Porque o mosquito Ele tem a fase O mosquito Ele coloca os ovos Em até 10 De 7 a 10 dias Esses ovos Já eclodiram E é o período Do ovo Até o mosquito Voar De 7 a 10 dias Ou seja Em 7 dias Você já pode pegar O barro inteiro Com o mosquito Sim Então a gente tem que fazer O que? Eliminar ele No momento Que ele está mais frágil Que é na larva Quando ele está na larva E na fase de pupa Ele está ali Só na água Então você Virou a vasilha Que estava com água Você já exterminou Você tinha 100 larvas ali Que iam virar 100 mosquitos Com o simples gesto De você Destinar 10 minutos Do seu tempo Uma vez por semana 10 minutos Isso já foi comprovado Os agentes Já fizeram visita Em imóveis Nós medimos Alguma visita De um agente Às vezes É menos de 10 minutos Num imóvel padrão Isso daqui da cidade Um terreno de 8 por 10 Onde tem a casa Você em 10 minutos Você consegue fazer A vistoria E ir eliminando Uma caixa d'água Que está com o caninho O caninho da vazão de água Um pedacinho de espuma Vai lá Põe na ponta Não vai impedir Que vaze a água Se um dia Se precisar É uma tampa Que às vezes O último vento Deu uma tirada Uma escadinha Você vai lá Trava ela Aquela lixeira Do quintal Que está sem tampa Que às vezes Você esquece No fundo do quintal Vai para jogar As folhas Das árvores Que está com um pouco De água Gente É qualquer água Qualquer água Com matéria orgânica Sem matéria orgânica Ele vai colocar Os ovos dele Rogério Me conta uma coisa A gente percebe Que essas recomendações São para as nossas casas E muitas vezes As pessoas falam assim Mas eu moro em apartamento É a mesma coisa É a mesma coisa Porque no apartamento A gente também Vocês já identificaram Casos De mosquitos Da dengue Dentro dos apartamentos Nos apartamentos Que vocês não Não acessam Ou não Como é que é isso Acessam também Nos apartamentos A gente faz Vistoria também A gente entra Principalmente Nos primeiros Andares Até o terceiro andar Faz a visita E a gente faz O mesmo protocolo De uma residência A gente visita Conscientiza os moradores Banheiro Quantos banheiros Há no imóvel Tem algum banheiro Que fica sem uso Porque as vezes As vezes a pessoa Tem dois Três banheiros Até no apartamento No apartamento grande Que tem um banheiro Lá que fica Com a porta aberta Lá num canto Num quarto Lá E ninguém usa O ralinho O ralinho Está fechado O ralo É daquele Abre e fecha Está bem fechado O box O box É daquele box Antigo Que tem uma O formato Da canaleta Ai gente Já estou começando Já a ficar com medo Porque a gente mora Em apartamento E se eu for começar Pensar Prováveis lugares Que eles podem Colocar ovos Na minha casa A gente vai acabar Fazendo essa vistoria Todos os dias Não é isso É Não, mas assim Se a gente adotar Adotar Por exemplo No box Você identificou Que o seu box Está parando água Um simples furo Nele Não vai danificar Não vai danificar A canaleta E aquela água Vai escoar O banheiro Que você não utiliza Troca a tampinha Do ralo Coloca aquela tampinha Abre e fecha Né Bebedouro Tem certos bebedouros Que ele tem Um reservatório Embaixo Para aquela água Que quando você tira o copo Ela sobra A gente já pegou Larva ali Tiramos a gradinha Você está brincando Tiramos a gradinha Olha o que Não era limpo Né Nossa E tinha larva De mosquito lá Geladeira Ah geladeira Ali atrás da geladeira Tem um reservatório Que quando ela degela Juntar água ali Ali é simples Ali você colocando Pega detergente Coloca lá Umas três colheres Bem cheias De detergente lá Está resolvido o problema Pode Se tiver água lá O sabão Junto com a água Não vai Não vai permitir Que a larva Com o mosquito Se ele colocar o ovo ali A larva Não vai sobreviver Entendi São medidas simples E aqueles cuidados Tem pessoas que querem levar A planta Para ir na casa Até no apartamento E colocar a planta Dentro da água Então é isso que eu ia falar Planta em água Você sabe o que eu mais tenho visto Nas redes sociais Os influencers Que da verdade Me desculpe Vocês não influenciam nada Vocês só trazem desinformação Uma mania agora De ficar ensinando As pessoas a plantarem A plantarem não A colocarem Plantas de terra Dentro de vasos Com água Com pedrinhas Para ficar bonitinho Fica assim Gente Todos os dias Essas pessoas que vão Para as redes sociais Onde um país Está tomado É pela dengue Fica ensinando isso Não funciona Não é assim As pessoas tem a mania De colocar a planta na água Os mais antigos Fazem para brotar Então eles acham Uma muda De qualquer De uma planta De um chá Um angelicano E leva E ele quer plantar Então ele coloca na água Para aquela planta Para brotar Para ele pôr Aqui na câmara Já vou já contar então Aqui na câmara Tem um pessoal Que tem esse hábito De fazer mudas De coisas aqui Mas você sabe O que eu já vi Eles pegam O copinho Bota só o raiozinho Da planta Bota um papel E fecha com uma liguinha E todo dia troca a água Não é isso? Se a pessoa Toma esse cuidado É óbvio né Se a pessoa coloca Uma tela Uma tela bem fina E faz um furo E amarra E amarra um barbantinho No pé da planta Junto com Sim O mosquito não vai entrar Só que o problema É que a pessoa Às vezes Acontece tanta coisa Na vida da pessoa Que a pessoa esquece E em algum momento Aquela tela sai Em algum momento Alguém vai lá Tira aquela tela Para trocar a água E não coloca de novo E é isso E quando não troca a água Que é o pior Sim O ideal é A planta Na terra Você tem uma bromélia A bromélia é uma planta linda Tenha ela em vaso Em local coberto Porque a bromélia É uma planta Que acumula água Essa é uma das grandes Brigas que dá Com os agentes Com as pessoas Que gostam Das plantas A pessoa chega no jardim Aquela quantidade De bromélia E são plantas E eles assim Querem teimar Que não tem O mosquito não vai colocar Aí a gente tem que ir lá Com o equipamento Sugar a água E mostrar as larvas Para eles E só daí Ele retirar a planta Mas assim São alguns cuidados simples Quer ter a planta Não é proibido Não precisa Planta no vaso Põe ela num vaso Deixa o vaso Sem pratinho Traz esse vaso Para uma área coberta E na hora de você regar Você rega somente a terra Gente Não vai ter problema Tá vendo aí Tô aqui com Rogério Oliveira Daqui da área de zoonoses Da Secretaria de Educação Da Prefeitura A gente vai fazer um break E a gente volta já já Porque no próximo bloco A gente vai contar pra vocês Quais são as ações Que os governos têm feito Para poder minimizar O impacto da dengue No país No estado E também aqui na cidade De Sorocaba E como que a comunidade Pode se envolver Para poder combater O mosquito do Aedes aegypti A gente volta já já Você tá ligado Que cuidado o meio ambiente É a responsabilidade De todos, né? E aqui em Sorocaba Nós temos quatro pontos De descarte ecológico Os ecopontos São locais estratégicos Para que a gente possa Destinar os resíduos Que não são recolhidos Pela coleta seletiva urbana Aqui na cidade É permitido o descarte De até um metro cúbico De materiais O que equivale A mais ou menos Cinco carrinhos de mão De resíduos Como entulhos de obras Madeiras de construção civil Móveis velhos Recicláveis Eletrônicos E eletrodomésticos Você quer saber Quais são os ecopontos Aqui de Sorocaba? Então vamos lá O primeiro É o ecoponto Vila Helena Ele fica na rua Rock Sampaio Número 100 O segundo ecoponto É no Cajuru Na rua Mário Monteiro De Carvalho Temos também O ecoponto Júlio de Mesquita Filho Na avenida Domingues Martins E por fim O ecoponto Vila Isabel Na rua Lourenço Molineiro Na altura do número 200 Os materiais Que são levados Aos ecopontos São coletados Pelas cooperativas Parceiras Elas fazem a triagem Do que é reaproveitável E promovem A reciclagem E o reuso Mas é muito importante Lembrar Que não é permitido O descarte De resíduos domiciliares Como óleos Automotivos Lâmpadas e pneus Então vamos todos Fazer a nossa parte Descartar corretamente Os resíduos Que produzimos No ecoponto Mais próximo Juntos Podemos cuidar Da nossa cidade E do nosso planeta Respeito às ideias E às pessoas Câmara Sorocaba A sua voz A sua casa E a gente volta aqui Com a continuação Do nosso programa Câmara Saúde Que hoje a gente Está discutindo Um tema muito bacana Para poder mudar A vida de vocês Gente Vocês estão achando Que a coisa é fácil Não Estou aqui com Rogério Oliveira Da Zonose Da Secretaria da Saúde Da Profitura de Sorocaba E ele está aqui Contando para a gente Como é que a gente faz Para poder deixar Esse mosquito Fora da nossa vida Antes da gente Seguir com o Rogério O Ministério da Saúde Está com uma campanha Fantástica Gente No Brasil inteiro De combate ao mosquito E para fazer a diferença A gente precisa De antes O Ministério Criou várias peças Publicitárias Cartazes Filmes E com foco Relacionado A cada uma das regiões Do país Olha só o filme Que eles produziram Aqui para a região sudeste Sentiu-se tomas No mesmo dia Calafrio Por causa do mosquitinho Todo mundo tem que estar junto E fazer o combate Contra o mosquito Só assim que vai ter Um combate a ele Aqui no sudeste Vamos agir juntos Para que essas histórias Não se repitam Evite água parada Em vasos e recipientes Sem uso Descarte o lixo De forma adequada Para eliminar Os criadouros do mosquito Combate ao mosquito Para fazer diferente Precisamos agir antes Ministério da Saúde Brasil União e Reconstrução Viu aí? Depende da gente Fazer mudança Fazer diferença Eles também criaram Um cartaz que é fantástico O Bruno vai mostrar Para vocês Esse cartaz gente Ele está sendo Esse material todo É gratuito Se você quiser Pegar esse material Para você poder divulgar Você vai entrar No www.saude.gov.br É o site oficial Do Ministério da Saúde E lá tem lá A campanha Combate ao mosquito Da dengue 2023 E 2024 Eles replicaram a campanha E está uma campanha Muito bacana Aqui na cidade de Sorocaba A gente também Tem feito coisas Muito bacanas Não, Rogério? Conta para a gente Sim, sim A gente tem Agora nesse momento Onde está tendo Uma grande infestação De mosquitos Na cidade Várias pessoas Estão ficando doentes A gente está Com centenas de casos Confirmados já A zoonose Através da Secretaria da Saúde Tem intensificado As ações A gente tem Temos ampliado O número de equipes Na rua Fazendo visita Em todas as casas Bloqueio Com aplicação Do inseticida Em todos os bairros Que estão tendo Casos confirmados De dengue Agora Como você já falou No começo A gente tem Intensificado Também Estamos com Três Três veículos Fazendo aplicação Pesada De inseticida Que são aquelas Nebulizações Embarcadas Sobre a caminhonete E agora A prefeitura Tem inovado Iniciou O prefeito Até divulgou Acho que foi hoje Pela manhã Que divulgou Que nós estamos Em fase de teste De um drone Para fazer A aplicação Gente É um robozinho voador Bacana Isso A aplicação Eu vi Isso A aplicação De larvicida Naqueles locais Onde é de difícil Acesso Tem muitas obras Abandonadas Na cidade de Sorocaba Prédios Que tem acúmulo De água Nas lajes E assim Oferece risco Para o agente Para ele subir Até aquele local E agora Com essa nova tecnologia Tudo não vai dar certo Que a gente vai ter Mais um equipamento Para fazer o combate Ao mosquito E a gente assim Precisa Apesar de todas As ações Se não tiver O apoio Da população Não é suficiente Quando você fala De apoio Eu acredito Que as pessoas Precisam realmente Ter consciência De que Ela pode ser Uma responsável Por trazer A dengue Para o seu bairro As pessoas acham Que se ela cria Um mosquito Dentro de casa O mosquito Vai picar A sua ela Ou não O mosquito Pode contaminar Um bairro inteiro Então essas pessoas Precisam se conscienciar disso E aqui na cidade de Sorocaba A gente é uma cidade Que é cortada por rios E tem córregos Dentro da cidade Você acredita Você acredita que esses córregos Também precisam ser monitorados Em relação A água parada Por exemplo Em acostamentos Eu não sei Se isso também faz efeito Ou não No ambiente natural Que a gente usa O termo ambiente natural Não é impossível De ter É mais difícil Você encontrar Larva do Aedes No ambiente natural Porque no ambiente natural Ele tem predador Então a larva do mosquito No ambiente natural Tem Outros Outros Insetos Outros bichos Que são predadores Conta pra gente aí Porque de repente A gente vai começar a criar Esses bichos aqui Perto da câmara Sério Por exemplo É um dos principais predadores Do Aedes aegypti É a libélula A larva da libélula Ela é terrível Pra Devorar a larva De aedes aegypti Mas pra eu poder Atrair a libélula Eu preciso ter Um ambiente favorável Pra ela E olha Você falou Num inseto Que há muito tempo Eu não vejo Verdade Não é Há muito tempo Eu não vejo Antigamente era tão fácil A gente falava Que era Lavadeira Helicóptero Eu moro ali No mangá Perto ali Do parque Don Quixote E a gente Tá sempre ali Caminhando Em volta ali Daquela área De proteção De águas da chuva E eu realmente Eu nunca vi Reparei E você falou Uma verdade Antigamente A gente via muito No tempo Eu era mais novo Tanto libélula Como borboleta Era a coisa mais fácil Da gente ver E hoje Você pode Você pode Ver que tá sumindo Mesmo Daí A gente puxa Mais uma discussão Todo mundo Igual Até a Priscila Comentou Priscila Priscila Radiguer Ela comentou No começo Aqui Aqui na câmara Os vereadores Estão cobrando Bastante A nebulização Queremos que faça Nebulização E assim A gente não Não pensa também Que a nebulização É aplicação De veneno Sim É aplicação De inseticida A gente tenta fazer O máximo Pra ser sustentável Sim No meio mais natural Mas ao mesmo tempo A gente usa Essas ações Mais químicas Pra poder Acabar De fato Pra poder ajudar Sim Como é saúde pública A gente precisa usar De todos os meios Legais De todos os meios Aprovados Pela Pela Anvisa Pelos órgãos De fiscalização A gente usa Todos os meios Pra tentar Resolver o problema Só que a gente Nunca A gente tem que Sempre pensar Que o meio químico Tem que ser o último Tem que ser a última medida Que a gente usa Usar o inseticida Tem que ser a última medida A primeira Tem que ser a conscientização Da pessoa De que Não vou Propiciar Criadouro Pro mosquito Né Se eu elimino O criadouro Se todo mundo Se a gente imaginasse Num mundo Que todo mundo Tivesse uma preocupação De não De não Criar um ambiente Pro mosquito Se proliferar Não precisaríamos E reduziríamos Em mais da metade O uso do inseticida Vocês por exemplo Fazem ações Nas escolas Eu sempre acho Que a criança E o adolescente Eles são os melhores Disseminadores De informação De qualidade Para as pessoas Mudarem a vida delas Você acha que Poderia funcionar? Com toda certeza Eu não sei como é Defeito esse aqui No estado de Sorocaba Com toda certeza A gente tem uma equipe É óbvio que agora Nesse momento De epidemia Que Sorocaba Está passando Reduz um pouco As visitas Nas escolas Porque Igual eu falei Nós estamos Com 80 funcionários Na rua Então é um número Que não é o ideal ainda Por isso que a gente Precisa ajudar A gente quer A comunidade Ajudar vocês Mas Durante todo o ano A gente faz Eventos nas escolas A gente visita as escolas Levando material educativo Não só sobre dengue Mas sobre as outras Zonoses Escorpião Que é outra Zonose Que aqui em Sorocaba Nesse início de ano Também teve uma morte De uma criança Picada por escorpião Que é outro problema De saúde pública Também gerado Assim muitas vezes Por nós mesmos Seres humanos Que criamos Ambiente favorável Então a gente faz E a gente vê Que a criança Os professores Dão devolutiva Quando tem reunião De pais Que os pais falam O que aconteceu Na escola ontem Porque o meu filho Chegou em casa Querendo Chamando eu Para fazer visita No quintal Então realmente Daí eles explicam O que o pessoal Do Zonose Faz toda a diferença Bacana Me conta uma coisa Na sua opinião Você acha que Num futuro Não muito distante A gente vai conseguir Melhorar A prevenção E o controle Da dengue Por exemplo Com tecnologias Eu estou colocando isso Porque Eu gosto Dessa temática Eu gosto De entender Que a gente Precisa realmente Ser sustentável E quando não dá A gente precisa Se utilizar Dos meios favoráveis Para poder diminuir Com isso Porque é uma questão De saúde pública Mas eu acho Que a gente também Vive num mundo Que é para ser melhor Você acredita Que um dia Vai surgir Uma tecnologia Para acabar Com esse bicho? Eu não sei Se acabar Erradicar totalmente Ou vai diminuir Mas eu acredito Que sim Eu acredito Que vão Em algum momento Não sei se Vou voltar aqui Ainda para ver Porque tem sido Tão rápido Também as inovações A gente brinca Assim Mas não acho Difícil Se criar Sei lá Alguns aparelhos Que emitem Algum tipo De onda Que elimine Não sei Eu acho Não sei se é Utopia De pensar nisso Mas eu acredito Mas é bom A gente discutir Isso Né? Esses dias Eu fiz uma pesquisa Para responder Um munícipe Aqui na casa Por meio do ESIC Que é o nosso portal Da transparência E ele perguntando Por que a gente Que a cidade Não adotava Uma tecnologia Que ele falou Mas eu não lembro Que a gente Liberar Fêmeas Não contaminadas Produzidas em laboratórios Você já ouviu falar disso? Tem Tem municípios Que já fizeram Já fizeram Experimentos Mas é tudo Fase Tá tudo É um teste Isso Em fases Experimentais Que tem surtido Tem sido divulgado Que tem tido Alguns resultados Satisfatórios Mas não é algo Ainda que tem Que o Ministério Da Saúde Esteja Incentivando Ou esteja Indicando Bacana Gente Aproveitando Que o Rogério Tá aqui Deixa eu mostrar Para vocês Dois cartazes Que a Prefeitura De Sorocaba Soltou Nas redes sociais Para a gente Poder Aprender Como que a gente Consegue combater O primeiro deles Eu achei super bacana Mostra aí Principais sintomas Da dengue Que aí você vê lá Febre alta Dor no corpo E articulações Dor atrás dos olhos Mal estar Falta de apetite Dor de cabeça Manchas vermelhas No corpo Diarreia e vômito E sangramento E mucosas E diga aí Fica atento Se você perceber Um desses sintomas Vai imediatamente A uma unidade de saúde Mais próxima Da sua casa Não deixa para amanhã E lembre-se É necessário Você se hidratar Tá Não vou dizer com o que Porque todo mundo sabe Que a gente se hidrata Com água Com suco E ponto É para isso que funciona Outra coisa também Um outro cartaz Esse tem um filme Que a gente não conseguiu Reproduzir aqui Porque a qualidade Quando a gente baixou Ficou muito ruim Mas você pode dar Uma olhadinha Lá no Instagram Da Prefeitura de Sorocaba Esse vídeo Sobre expulse A dengue Do seu time Sorocaba está unida Realmente Contra o mosquito Da dengue E quando eu falo União São de trabalhadores Como o Rogério São de pessoas Como a gente aqui Da TV Câmara E da Rádio Câmara Que leva para você Informação clara Acessível Para todo mundo Poder entender E fazer a mudança Na vida Tá Então ó Junta a sua família Junta os seus amigos Para a gente poder Tirar esse mosquito Da nossa vida Gente Porque a gente Se juntou muito Para poder Lutar contra a pandemia Da Covid-19 Foi muito duro A gente perdeu Muitas pessoas Muitas vidas Foram embora Acho que A gente ainda nem conseguiu Aceitar tudo isso Acho que ainda é duro Eu mesmo Quando falo Me incomoda Fico muito triste Quando eu lê Mas vida que segue Mas a gente não quer Realmente Que uma epidemia Acabe com o nosso país Principalmente Algo que a gente Pode fazer Tá aí na nossa cara A gente pode mudar Então ó Faça a sua parte Porque a gente também Aqui está fazendo a nossa Amigo Que mensagem final Você deixa Para os nossos Telespectadores E também Dos que estão ouvindo Aqui pela nossa rádio Eu acho assim Queria agradecer A toda a população Que está fazendo a parte dela Que se conscientizou Que a prefeitura Sozinha Não vai conseguir vencer Essa guerra Contra o mosquito Não é fácil Muitas pessoas Reclamam De O quintal do vizinho Reclamam Da calha Da escola Mas muitas vezes Não está olhando Até as vezes O perigo que está Dentro do próprio quintal Então eu queria Reforçar esse pedido A toda a população Para que nos ajude Fazendo a vistoria Tira dez minutinhos Uma vez por semana Para poder Vistoriar o quintal Limpar a calha Aquela calha Põe uma escadinha lá Com todo cuidado Olha se a calha Está acumulando água Os ralos Daquele banheiro Daquela edícula Que tem no fundo Fecha o ralinho Se a caixa de descarga Tem muita gente Que tem aquelas caixinhas Externa Suspensa Que as vezes Está sem a tampa E está sem uso Aquele banheiro Providencia a tampa Plantas As plantas Evite planta na água Pratinhos de planta Vamos tirar todos os pratinhos Sem pratinho Sem pratinho Sem pratinho Porque Vai ajudar em muito Porque parece que não Mas apesar de todos Esses anos Se falando sobre pratinho De planta A gente encontra Ainda muitos pratinhos De planta Por que que ainda Os estabelecimentos Comerciais Insistem Em vender O raio desse prato Gente Não dá vontade De muitas vezes Chegar num lugar desse Mas gente Eu estou aqui No mercado X E eles estão vendendo Um pratinho de planta Que contribui Para aumentar O mosquito da dengue Acho que Os influenciadores Poderiam fazer isso Fica a dica Então aí Para você Influenciador Que quer influenciar De verdade Vá nesses lugares E perceba Aquilo que as pessoas Não deveriam ter Nas suas casas E comece a contar Para elas E uma outra coisa Que eu não contei aqui Mas eu já vou contar Que é um serviço De utilidade pública Às vezes as pessoas Têm medo De denunciar Criadouros Às vezes você mora Num apartamento Alto E você olhou Lá embaixo Viu aquela piscina suja Ou você olhou Para o quintal Do seu vizinho E você viu Lá a garrafa cheia Se você não quiser Se expor Existe um canal Aqui na cidade De Sorocaba Para você poder Denunciar Anota aí Você vai ligar No número 156 Que é o número De denúncia Da prefeitura Aqui de Sorocaba Ou em qualquer Casa do cidadão Da nossa cidade Se você preferir Também Você pode entrar No site da prefeitura E fazer a sua denúncia Por escrito É o www.sorocaba.sp.gov.br Então eu te dei Três canais Número 156 Casa do cidadão Aqui na cidade A gente tem várias E o site da prefeitura Se você também quiser Você pode ligar No WhatsApp Da Ouvidoria Geral Do município É o 1599 129 2426 1599 129 2426 Essa denúncia Pelo WhatsApp Você pode fazer De 8 da manhã Até as 5 horas da tarde Querido Obrigado Por você estar aqui Conosco Eu fiquei realmente Muito feliz De ter a oportunidade De conversar Com uma pessoa Trabalhadora Servidora pública Como eu Que faz diferença Na vida das pessoas Correndo risco Todos os dias Mas que se dispôs A vir aqui Ensinar Para a gente A ensinar As pessoas Da cidade Como combater O mosquito Obrigado Eu que agradeço E ficamos A disposição Obrigado Gente O Câmara Saúde Vai ficar por aqui Mas a gente se vê Na próxima semana Com mais um tema Que vai fazer mudança Na sua vida Obrigado Viu meu querido Amigo Bruno Gregório Que ó Cada dia que passa Tá ficando Outra Mega Blaster Top Um dia Ele vai estar aqui Do meu lado Ele não teve Mas ele vai estar aqui E Priscila Radighieri Coordenadora dessa rádio Que sempre dá pra gente A oportunidade Da gente poder inovar E principalmente Inventar Obrigado A gente se vê Na próxima semana Até lá Tchau Obrigado.